Olá pessoal, meu nome é Enes Dias e hoje eu vou estar ensinando como você pode aumentar o desempenho do seu computador. Perfeito? Vamos lá? Você abre aqui o seu explorador de arquivos, fica na sua barra de tarefas, vamos abri-lo, aberto o explorador de arquivos a gente vem em este computador, vamos dar um clique, ele abre os discos que tem no sistema temos aqui o disco C, temos o disco D e temos o disco E. Pessoal, eu vou fazer com esse disco E aqui, porque ele tem menos arquivos, mas a forma que eu fizer com esse disco E aqui vocês devem fazer em todos os discos que vocês tiverem aí, vocês posicionam o ponteiro do mouse sobre o disco, dá um clique com o botão direito, abre essa nova janela, vocês em propriedade, clique em propriedade, aqui abriu essa nova janela, vocês vem em permitir que os arquivos desta unidade tenham o conteúdo indexado junto com as propriedades do arquivo, se está marcada vocês desmarquem e vem em aplicar e clica aqui. Aparece essa nova janela, aplicar alterações na unidade E, subpastas e arquivos, vocês marcam essa opção de baixo aqui e vem em OK. Já começa aqui a aplicar o atributo, já está quase terminando, terminou, agora vocês vem em OK, e dá um OK. Perfeito. Pessoal, aí vocês tem que fazer isso aí com todos os discos, né? Terminamos aqui, vamos fechar aqui. Agora a gente vem aqui no menu iniciar, clica com o botão direito, a gente vem até painel de controle, vamos dar um clique no painel de controle, aqui no painel de controle a gente vem em sistema, vamos clicar no sistema, aberto o sistema a gente vem em configurações avançadas no sistema e vamos dar um clique, aqui abre essa nova janela, a gente marca avançado, como está marcado aqui, em desempenho, aí você clica aqui em configurações, abre essa nova janela aqui, pessoal, você vem aqui, ajustar para obter melhor desempenho e marca aqui. Vem aqui embaixo em aplicar e clica. Após aplicar, você vem em OK, dá OK, dá OK, dá OK aqui. Agora a gente volta aqui novamente no menu iniciar, dá um clique no botão direito, vem em painel de controle, dá um clique. Aberto o painel de controle, você vem em opções de energia, dá um clique, vem em alto desempenho, dá prioridade ao desempenho, pode consumir mais energia e você marca esta opção aqui. Pessoal, você terá aumentado o seu desempenho significativamente, perfeito? Só que vai mudar um pouco a aparência das letras, como está aqui na minha área de trabalho e em outras partes também, você vai perceber uma diferença grande, mas se o que você quer realmente é desempenho, então você fez a configuração certa. Então, você volta lá e desfaz as configurações. Pessoal, espero que todos tenham gostado desta aula de hoje, dá um joinha aí para nós, se inscreva no canal e até o próximo. Fiquem com Deus!